Seja muito bem-vindo ao Hotel Fazenda Dona Francisca. O Hotel Fazenda Dona Francisca está localizado na exuberância da Serra Dona Francisca, cercado pela vegetação da Mata Atlântica, ainda preservada. É um hotel fazenda com 66 apartamentos em duas alas. A ala Mirante, que é essa que a gente vê no alto do morro. E a ala Palmeiras, que é a que ficamos hospedados. Quando chegamos aqui, era um dia de muita serração. É uma paisagem bem interessante. Mas isso não nos impediu de fazer as atividades, comer feito condenados e fazer até uma trilha para Cachoeira. Então vamos voltar lá ao começo da história, chegando no hotel. Vamos lá! Então estamos chegando aqui no Hotel Fazenda Dona Francisca. Finalmente! Olha, Gu, tem dois cavalos na porta, Gu! Não, eu vou! bå com a área. Então é isso né, estamos entrando aqui no Hotel Fazenda Dona Francisca, check-in hotel, colocando a pulseirinha, a pulseirinha, agora a Pinho vai mostrar pra gente o que tem nessa lojinha, o que tem nessa lojinha, aqui nessa lojinha tem biquíni, quase você esqueça, tem chinelo, ah já vou pra, ele vai dar explicação, já vou, fica aí, fica aí. Não pode falar, moço, não vou estragar a câmera assim muito tempo, eu vou filmar só sua mão, aqui é a recepção que nós estamos né, esse daqui é aquela ponte que tem o número da hotel ali na frente, tem um mapão ali né, tem um mapão desse aqui ali né, é mais fácil, opa, desculpa, vai explica aí, a gente vai pro mapa daqui a pouco, vai fala, A Pinho não conseguiu nem explicar direito, vamos ver as coisas que tem. Aqui é a recepção que a gente tá, aqui é aquela ponte que fica ali na frente, a gente passou, e aqui tá o carro da pessoa, tá, do lado da casa vocês viram que tem lá, tem lá cá, vocês vão contornar o lojinho, vem reto pra cá, até o último prédio, que é esse daqui. A Cão, a gente não tá no mirante, vocês me enganaram, ah, não, 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 não. A Cão também dá suporte de vocês. comi um chocolate quente, aqui está meio escuro, por isso que eu vou sair daqui, mas são as explicações, a gente vai vendo as coisas com o tempo, né? Aqui é como se fosse o lobby do hotel, né? Ele é bem grande esse hotel, aqui tem uma parte de jogos, de cartas, eu acho, e aqui já tem um lago, enfim. Ah, virar para lá. Então é isso, por enquanto, GoPro parar de gravar. Bom, agora finalmente a Pim vai mostrar o que tem na lojinha. A lojinha, tipo, para você esquecer alguma coisa, aí você vem aqui procurar se você tem, né? Aqui tem biquíni, maioria só para criança, né? Isso aqui é um... Não sei o que é isso. Não sei também. Isso aqui é chinelo. Aqui tem bolsa. Tem tipo uma mochila, né? É, mochila. Aqui tem mais bolsa. Aqui tem umas camisas. Camisas. É, do quarto. Aqui tem mais camisas. Tem bíblia, tem bariquí, tem um copinho, campo de temática também, tem escova. Essa aqui é minha parte favorita, eu queria muito comprar, mas eu esqueci. Mas eu acho que vai ter comida e a gente não vai precisar comprar isso. Tem um bis, tem a canoim, tem saudadinha, tem grav, chimal, tem balinha. Nossa, tem até bomba de chimarrão. Então, bomba de chimarrão, chimarrão. É, aqui tem uma coisa mais que... É, chaglândica, botonete, essas coisas. Repelente. Olha, agora entendi. Na verdade, isso aí eu chamo de... Funicular. Então, estamos hospedados aqui no térreo da ala Palmeiras, apartamento 130. Aqui, essa ala é mais próxima do refeitório, do salão de jogos. É, apesar da ala mirante ficar com a vista bonita, porque fica no topo do morro. Ela é mais longe. Você tem que pegar o funicular para ser sala. Reparar que aqui, a gente passa por cima de um piacho cheio de capas. Então, a recomendação é que você, se vier se hospedar aqui, para pedir para ficar na ala Palmeiras. Então, para começar bem o dia de hoje, vamos chamar o grupo para o café da manhã, aqui diretamente do hotel Fazenda Dona Francisca. E aí, Bibi? Olá, senhora. Seja bem-vindo ao seu papai. Olha, que interessante. Olha a decoração das toalhas. Um peixe, uma estrela do mar e um... Quer dizer, uma estrela do mar, sei lá. Olha a flor desse aqui, né? E um coelho? Que porra é? Cachorro. É um cachorro? Ah, ficou legal. Ficou bem legal. Ficou legal, achei fofo. Vou dar nota assim só para isso. Está bem nublado, com garoa. Ou seja, é o tempo maravilhoso para o Bobô. O Bobô adora esse tempo. Né? Eu também, particularmente, gosto por causa... Porque evita um pouco os mosquitos, né? A gente está indo para o café da manhã. Ali? Ué? Como assim perdemos? Que hora será que é? Veja aí, eu vou filmar esse brinquedo aqui. Sem crianças da Gu. Olha quem está vindo lá. A Gu. Olá, Gu. Você viu o seu... O brinquedo da... Dali está vazio. Bom dia. Tem essa aí, esse espaço aqui para as crianças. Desse lado é o salão de jogos. Vamos filmar aquele... Aquela árvore. A cara da árvore ali. Ali é a cara dela. Até o chão está... Aqui na grama está meio molhado. Agora eu vou para lá, para o café. Bom dia, vizinhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Nossa, por que está vazio? Está começando agora, é isso? Mais uma boa. E que horas são? Antes. Ah, tá. A gente chegou antes. Falei que era para a gente. É. Chegamos antes. Ah, começa hoje. Mas antes vocês podem fazer um pouquinho, tá? Tá. Eu dou a cidade para vocês. Ah, tá. Obrigado. Primeiro. É. É. Com fome. Com fome. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. você faz tapioca também? legal vai pedir uma tapioca? vai pedir uma tapioca? deixa eu ver aqui a tapioca bom dia aqui ela faz tapioca de tudo quanto é tipo doces, salgadas ah, eu quero uma tapioca então você já tá fazendo? já, já faço a minha queria simples só queijo, pode botar tomate queijo de tomate mais alguma coisa? alguma carne? não, só isso mesmo quer oréla? não no próximo capítulo vamos conhecer o complexo das piscinas aqui no hotel fazenda o 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